As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Desde a tarde de quinta-feira, a rua em frente ao calçadão da Praia de Tapes está bloqueada para o trânsito de veículos. Devido à instabilidade do solo. Com os fortes ventos que incidem sobre a cidade, as ondas atingiam o paredão e caíam sobre a calçada. O Clube Náutico Tapense continua em alerta. Os trapiches da Marina do Clube desapareceram e os moles estão em parte cobertos pela água.